Olá, eu estou aqui com o Adriel Oliveira da Chimejito. Ariel, como está sendo o Web Summit? A gente está no terceiro dia, né? Por dois dias você estava aqui como visitante e agora com o stand nesse terceiro dia. Como estão sendo os dois tipos de experiência? É a segunda vez que eu posso participar do Web Summit e eu digo que o evento parece que cada vez mais converge boas informações e boas ideias, tanto quando você está participando, vendo, interagindo com outras startups, com outras empresas, investidores e você tem muito material de qualidade mesmo, ideias realmente interessantes e quando você está expondo, você tem bastante atenção, você tem bastante oportunidade de explicar a sua ideia de formas claras para a gente que é interessada naquele assunto específico. Então é bom porque a ideia flui, as parcerias são feitas de formas bem rápidas e, enfim, se você quer velocidade para expor a sua ideia, expor o seu negócio e pegar feedback de outras ideias no seu campo ou até em outros para ter mais desenvolvimento, mais criatividade, é o lugar certo para estar. Muito bom. E aqui no stand, o que está passando? Investidor, cliente, que perfil de pessoas? Passando todo tipo de gente maravilhosa. A gente está recebendo desde políticos a investidores, a curiosos, a estudantes do mundo inteiro, todas as nacionalidades. Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho então da Chime Egito, que problemas vocês resolvem? Bem, a gente sabe que se a gente não fizer nada agora, daqui a 30 anos não vai ter água para todo mundo, né? Então a gente inventou uma solução muito eficiente de conseguir dar um boom, impulsionar a agricultura orgânica. E aí a gente faz isso desenvolvendo um biofertilizante à base de fungos e, como consequência, tem um modelo de economia circular que você pode produzir cogumelo em apartamento. Muito bom, muito bom. Fantástico. E em que estágio vocês estão agora? A gente acabou de receber o investimento CID, estamos em expansão, já temos escritórios sendo abertos em Milão, também em Barcelona, hoje eu tive na semana passada. Em Portugal a gente já vendeu unidades para o Porto, também para Lisboa e o Fundão, que é a terra onde a gente acabou fazendo a incubação, que é um lugar espetacular. E se tudo der certo, estamos na Alentejo agora, na próxima semana, já com o primeiro escritório vendido para lá também, a primeira fábrica de cogumelos. Muito bom. E vocês estão aqui com uma startup do Fundão de Portugal, e se é brasileiro, me explica qual a relação. Então, ano passado eu apresentei essa ideia e a gente acabou recebendo um prêmio de um jornal de economia aqui, isso chamou a atenção para o projeto e eu apliquei para o Startup Visa. Isso é uma coisa interessante, o Startup Visa permite que empresas brasileiras, não sei se vocês perceberam o meu sotaque, mas eu não sou de São Paulo, eu sou de Brasília, nós tenhamos acesso a um ecossistema que apoia muito o empreendedor. Então eles te dão visto de trabalho, todo o suporte para que você traga seu negócio para cá, refaça, acesso a incubadoras, aceleradoras. A gente está sendo acelerado agora, inclusive, pela BGI, que é uma aceleradora bem interessante para a área de Foodtech. E, enfim, Portugal está acolhendo esse tipo de iniciativa e eu trouxe para cá e agora eu sou uma empresa portuguesa que está expandindo isso para o resto da Europa. Muito bom, muito bom. Eu vejo bastante incentivo de Portugal em Startup, principalmente brasileira, que estão conseguindo sucesso. Cara, vou deixar você trabalhar aqui, estou vendo que o stand está cheio aí, isso está sendo muito legal, todos os lugares que a gente passa aí, os standes dos brasileiros estão cheios. Quero dar parabéns pelo projeto ali, é muito bacana e vai realmente ajudar o mundo a ser melhor. E sucesso é para você que consiga atingir os objetivos. Muito obrigado, viu? Prazer em pegar o teu trabalho. Tchau, tchau.